Música Música O fracasso foi cristal, repetir as nossas vidas separadas Música Hoje eu vou te ver lá, eu tomo meu pico em nossa cama Vem para o momento de desejos, a noite está o meu pico E hoje meu mundo não tem dança, só desculpa e o tempo passa Meus olhos perdidos, um vazio e você nem sobe Música Andando bem nas ruas, misturando as erras e soletivas Música Onde pronto vem cada esquina, e por onde passa eu vejo o seu sorriso Música Hoje eu vou te ver lá, eu tomo meu pico em nossa cama Lembrando momentos e desejos, a noite está o meu pico em nossa cama E hoje meu mundo não tem dança, só desculpa e o tempo passa Meus olhos perdidos, um vazio e você nem sobe Música Música Música